Girafinha Flor faz uma descoberta Girafinha Flor era a girafa mais solitária e triste do mundo. Não tinha pais nem irmãozinhos. Vivia sozinha lá no meio da floresta. Ela ficava na janela, olhando tudo o que acontecia do lado de fora da sua casa. Os bichos que passavam, que brincavam, que namoravam. Todos eram gentis com ela, mas a girafinha não tinha coragem de conversar muito com ninguém. E ela pensava que os outros é que não queriam conversar com ela. Até que um dia, Girafinha Flor disse Deve haver um remédio para curar a solidão. Eu vou à cidade para descobrir. Pôs um lindo chapéu na cabeça, um lenço no pescoço, uns trocados na bolsa e lá se foi pelo caminho. Não tinha andado muito quando encontrou um macaco. Olá, Flor. Onde você vai? Perguntou o macaco. Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. Respondeu a girafinha. Mas não demore, disse o macaco. Vou sentir a sua falta. Girafinha Flor continuou ao andar. Mais adiante, encontrou um coelho cinzento. Olá, disse o coelho. Aonde você vai? Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. Respondeu a girafinha. Mas volte logo, disse o coelho. Vou sentir a sua falta. Gosto de ver você tão bonita na janela. Girafinha Flor continuou andando. Encontrou uma cabrinha pintada. Olá, disse a cabrinha. Aonde vai você? Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. Respondeu a girafinha. Mas não demore, disse a cabrinha. Vou me casar logo e você vai ser a madrinha. E mais uma vez, girafinha Flor continuou seu caminho. Mas quando alcançou a estrada de asfalto, escura e brilhante, ela parou de repente e exclamou. Eu já descobriu o que eu procurava. Nem preciso ir à cidade mais. E assim pensando, ela mudou seu rumo e correu o mais depressa que pôde de volta à floresta. Do alto de uma árvore, um papagaio avistou-a e gritou. Corra, corra, girafinha. Senão a noite chega e você não acha o caminho. Girafinha Flor continuou a correr, mas o dia acabou. A noite chegou. Estava tão escuro. E agora, pensou a girafinha flita, como é que eu vou achar o caminho? Com seu pescoço comprido, ela espiou por entre os galhos das árvores para pedir ajuda aos passarinhos. Mas eles dormiam quietinhos nos ninhos. Desanimada, a girafinha baixou a cabeça. Nesse instante, ela viu um bando de vagalumes com suas luzinhas brilhantes, que enfeitavam a noite como se fossem diamantes. Ajudem-me, por favor. Pediu girafinha Flor. Os vagalumes formaram uma fila brilhante, que piscando dentro da noite, indicava o caminho adiante. A girafinha foi seguindo o colar de luzinhas. Foi seguindo até chegar em casa. Naquela noite, a girafinha Flor dormiu um sono tão gostoso. Sonhou que brincava de roda com os vagalumes, que corria atrás da cabrinha pintada, que conversava com o papagaio. No dia seguinte, a girafinha acordou bem cedinho. Foi para a cozinha e fez doces e salgadinhos. Fez um bolo gostoso e suco de frutas também. Hoje eu vou dar uma festa. Ela escreveu bonitos convites e entregou-os ao pombo-correio, o carteiro da floresta. Depois, girafinha Flor pendurou na porta da casa uma tabuleta que dizia Sejam bem-vindos, amigos. Foi uma festança. Os amigos comeram, beberam, cantaram, dançaram, brincaram e conversaram. Conversaram sobre tudo o que não tinham conversado durante tanto tempo. Agora, girafinha Flor já não é a girafa mais triste e solitária do mundo. Ela descobriu o remédio para curar a solidão. Girafinha Flor encontrou amigos. E você, já encontrou amigos também? E se você gostou dessa historinha, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.